Foram mais de 8 mil quilômetros pelas principais regiões produtoras de Mato Grosso, com painéis sobre produção de alimentos e preservação ambiental. No encerramento desta 17ª edição do Circuito AproSoja, a sensação foi de dever cumprido. A gente chega cansado, porém com a mesma animação com que começamos, com relação às perspectivas que conseguimos levar para o campo, as demandas que trouxemos da base. Isso dá combustível para que a gente finalize esse ano e direcione os trabalhos da nossa ProSoja para que vão ao encontro do que a base precisa de fato. As questões ambientais, principalmente relativas a restrições, embargos comerciais, como a moratória da Amazônia, a segurança do direito de propriedade, o marco temporal, a infraestrutura, a interligação de modais. Então são alguns dos temas que a ProSoja já toca e até acaba fazendo um ajuste fino aí para colocar as pautas em linha com o que o produtor precisa de fato. A falta de armazéns para guardar uma produção que não para de crescer também foi destaque no evento. Um problema que preocupa o setor produtivo e está na pauta da cobrança dos representantes políticos do Estado em Brasília. O governo tem que ter sensibilidade porque a safra já está existindo, né? E aonde colocar esse produto? Olha, o Brasil hoje, a grande parte da nossa safra é armazenada no caminhão que vai nas estradas, por isso nós perdemos muito nas estradas também o produto sendo perdido. Então eu acho que criar uma linha de crédito para armazenagem urgente é tão importante ou mais importante do que criar incentivo à produção de automóveis. Eu acho que a solução para isso é apenas que o governo desonere, faça com que haja incentivo para a taxa de juros para quem tiver esse acesso e fazer com que de fato o Porto Rural tenha um acesso não só nas ações do governo federal, mas nos bancos privados, nos fundos internacionais, incentivar e motivar investidores estrangeiros a investir no produtor brasileiro em relação a isso, tendo a sua propriedade. Somente Mato Grosso, um déficit de armazenagem de 50 milhões de toneladas, quase que 50% do déficit de armazenagem do Brasil está concentrado aqui no Mato Grosso. E para piorar, o armazenamento que a gente tem hoje está 85% concentrado nas áreas urbanas e não nas propriedades rurais. Portanto, somente 15% do armazenamento está nas propriedades rurais. Portanto, a gente precisa criar uma política pública que permita com que os produtores rurais possam acessar crédito para que eles possam construir o seu armazenamento na sua unidade, protegendo assim esse produtor e garantindo a ele segurança para a sua produção e sua comercialização. Nós vamos levar essa demanda na frente parlamentar da agropecuária, para o governo federal, para que o governo federal compreenda e insira no novo plano safra uma linha de financiamento robusta para o armazenamento, principalmente para aqueles produtores de menor escala, pequenos, médios produtores que notadamente têm mais dificuldade para acessar linha de crédito, mas que também precisam dessa linha de crédito para poder produzir com segurança.